Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal agora para você conseguir assistir os vídeos aí da playlist. A playlist é importante para você entender toda essa orquestração aí de como funciona a movimentação do preço. É interessante a gente estudar antes de vir para o mercado, para a gente não fazer besteira. Então por isso que a gente analisa bem as probabilidades que a gente tem no outro dia, no dia antes. As probabilidades que a gente vai ter no dia para frente, para a gente poder ter uma prévia das nossas atitudes. Como assim? É interessante que você que está chegando agora entenda o seguinte, vocês que já acompanham o canal sempre. Se você, por exemplo, vamos dar um exemplo da direção. Se você é numa direção defensiva, você está estudando ali o seu carro, o seu trajeto diário. Se todos os dias você observar que o seu carro ou sua moto está indo para o seu trabalho, mas tem aquele cruzamento. Sabe que se você passar muito rápido sem olhar ali, pode ter o risco de você sofrer um acidente. De repente você vai ter que fazer um desvio para o outro lado ali, se tiver um trânsito. Quem usa os aplicativos aí de direcionamento aí, de GPS, sabe que em cidades grandes aí ele fica desviando. Você põe uma rota aqui, outra rota ali e tal. Quem não usa é assim que funciona. Então ele vai te desviando. Então no mercado também é assim. O mercado não está passando de um lado, ele vai tentar desviar para o outro lado. Só que você ir com estratégia, definindo tudo o que você quer, onde você quer chegar, estudando esse caminho antes, você consegue o melhor direcionamento e esperar o melhor momento para você entrar nesse movimento. E se tornar mais barato para você o seu caminhar, o seu caminho, o seu movimento. E também ser mais lucrativo, ser mais barato, sobra mais, você vai ganhar mais dinheiro e você vai se arriscar menos. Então esse é o objetivo da gente todos os dias é estudar o mercado antes para a gente ver o que a gente vai fazer amanhã. A gente consegue fazer uma previsão do que pode acontecer. Não o que vai acontecer do jeito que a gente quer, mas dentro de todos os estudos que a gente tem, a gente estuda essas possibilidades para facilitar a nossa vida. Então aqui é o seguinte. Vamos ver o que aconteceu na sexta. Sexta-feira eu estava operando com o pessoal. Deixei uma venda aqui. A gente fez uma venda aqui logo no começo do dia. Olha que o mercado voltou aqui, olha. Falei, uma venda aqui, um stop aqui atrás. Com o alvo aqui, olha. Com o alvo aqui. Aqui, nesse ponto aqui. O alvo era aqui. Nesse ponto aqui. Quando eu tirei uma foto lá para o pessoal da equipe lá postar para vocês, ele estava nessa região aqui. Ele só foi, voltou um pouquinho para trás, veio e pegou o alvo. Então é o seguinte, a gente já tinha essa previsão. A gente falou, não. Se você vender aqui, é a venda do dia. Quem acompanha a gente na sala e tudo mais, vai entender. É mais fácil entender. Vocês que estão aqui e não fazem parte do EAD, eu faço esses estudos para o EAD. Para a galera do EAD chegar aqui, assistir os vídeos e no outro dia ter mais tranquilidade ali e entender mais o que a gente está falando. O ideal é sempre desenvolver. A gente se desenvolver em alguma coisa aqui todos os dias. O EAD, para quem quiser entrar no EAD, é www.shaketradesoficial.com.br ou shaketradepro.com.br. Eu acho que já está ativo aí. Você entra lá. Todos os dias a gente faz o estudo aqui com o mercado. E a gente vai operando, mostrando alguma coisa aí para o pessoal. Alguma coisa aí para ajudar, pessoal. Para ajudar e para ajudar vocês a crescerem cada vez mais. E tem os vídeos para auxiliarem vocês lá dentro do EAD, né? Para a galera que não conhece. Então, a gente fez essa situação aqui. Se ele passasse aqui, ele demorou. Inclusive, a gente estava vendido. Estava vendido. O preço não foi. Ele voltou aqui. A gente fez uma compra. Fez um... Deu o takezão aqui. E aí a gente fez a venda de novo. Mesmo ponto. Fez a venda de novo e deixou. Deixa o preço rodar. Aqui ele veio novamente. Aqui a gente fez a compra de novo. Tá? Zerou e venda e pau. E fomos embora com preço. Eu, né? Mas teve muita gente que só fez a venda aqui e largou para sair aqui embaixo. Então, esse foi o nosso take do dia. Maravilhoso. O take que terminou lá no finalzinho da tarde. Foi bem aqui. Terminou lá no finalzinho da tarde. Demora? Demora. Não é rápido, não. Tá? O take, quando bateu a meta, deu seis horas de mercado. Dois mil pontos. Tá? Dois mil pontos cravados. Seis horas de mercado. Não é para vocês verem que demora para ganhar dinheiro. E não é simples. Você tem que ter paciência aqui no meio do caminho. Para dar... Para nada te atentar para você comprar, para você mexer. Para você estragar a sua posição. Tá? Se você pega a sua posição ali, entra, faz, tudo bem? Tudo legal. Mas uma operação só. Se você não quer ficar até seis horas de mercado, até cinco horas da tarde, quatro horas da tarde, até o fim do pregão, o que você pode fazer? Você pode fazer igual a gente faz ali. Faz um scalpzinho ali. Compra, já vende. Quando é meio dia, já... O mesmo resultado que deu aqui, a gente tirou aqui até aqui e acabou. É isso que a gente faz. É entender o que a gente está fazendo com mais clareza que vai fazer a gente ganhar dinheiro. E o que a gente tem aqui para a segunda? Para a segunda é o seguinte, pessoal. Segunda-feira, a gente pode ter um preço aqui, trabalhando aqui nessa região. Trabalhando nessa região. Então, retornando nesse ponto, trabalhando aqui. Ele pode voltar aqui e vir buscar esse meio. Pode acontecer isso. E subir aqui nesses pontos aqui. Tá? Pode fazer isso. Se ele fraquejar, ele pode vir aqui, continuar a tendência de baixa, trabalhar bastante aqui. Trabalhar bastante. Tá? Se ele voltar aqui, ele pode. Pode ser que ele volte aqui nessa região. Até aqui. Se passar, a gente faz a mesma sequência dessa movimentação. Rompeu esse fundo, temos alvo aqui embaixo. Tá? Rompeu esse fundo. Temos alvo aqui embaixo. Aqui, ó. Ele vai trabalhar daí nessa região. Se ele romper, continuar rompendo, né? Trabalhou aqui. Rompeu esse ponto. Ele pode trabalhar aqui, voltar aqui um pouquinho. E cair nesse ponto aqui. Pode acontecer isso também. E seguir a sequência de baixa. Aí a gente vai estar junto na sala e segue com vocês. Se ele voltar desse ponto aqui, rompimento. A gente vem trabalhar pra alta. Vamos dar uma olhada no dólar? No dólar. Mercado não rompeu fundos na sexta-feira. Ele segurou no fundo ali na sexta-feira. E a gente teve uma compra. A gente teve uma venda aqui, ó. A gente teve uma comprinha curta aqui. Aí teve uma venda. Teve uma comprinha e teve uma venda novamente. Teve uma venda novamente. Então, a gente fez um zigue-zague aqui no preço, tá? A gente fez um zigue-zague no preço e bateu as metas. Foi bem legal. Deu bastante dinheiro aqui nessa região aqui. Só que daí, percebendo que o preço não rompeu o fundo, né? Não rompeu esse fundo aqui. Nesse ponto aqui, a gente já fez a compra, tá? Bateu o alvo lá. E ele deu uma venda. A gente vendeu, fez um scalp curto. Ele voltou de uma vez. Muita gente vendeu aqui, ó. Cravado. Eu deixei uma venda cravada. Nessa região. Cravado, tá? Cravado aqui com o stopinho curto. Muita gente deixou o preço vir. Voltar no zero. Fez uma parcial. Vendeu de novo com a mão normal. Deixou o preço ir embora. Esperando. Lógico que a gente espera que ele rompa e continue. Só que o percado segurou. O suporte segurou. Voltou mais uma vez. Passou desse ponto a stop. Tá? Pra quem tá querendo um trade mais longo. Se não rompeu a linha de tendência, a gente já stopa aqui no... Nesse ponto aqui. Acabou. Tá? O mercado trabalhou de lado. Novamente rompeu a linha de tendência. Rompeu o gatilho. A gente vai com o preço. Tá? Simples. Fácil. Pra quem já tem o entendimento. Só que esse horário, mais ou menos assim, o pessoal... Só quem segurou ali no... Aqui atrás, aqui a compra. Pensando na defesa, segurou esse trade de compra. Tá? Vendo aquele índice. Romper e descer com tudo. E o que a gente tem aqui pra frente? Pra frente aqui é o seguinte, pessoal. Eu tô no meio do movimento macro. Mercado andando de lado aqui nessa região. O que eu posso pensar aqui é o seguinte. Nessa região aqui eu penso o seguinte. Vou abrir aqui um pouco. Pra gente raciocinar ela maior aqui, ó. Raciocinar esse movimento maior. Pra frente aqui é o seguinte. Eu penso ele assim, ó. Ele pode vir testar um pouco aqui. Tá? Trabalhar nessa região. Se ele voltar a subir, ele trabalha aqui. Passou desse ponto aqui, ele vem trabalhar nessa região. Podendo vir até romper embora. Tá? Romper embora e segurar aqui no... Nesse ponto aqui, ó. Se ele segurar ali, ele pode voltar assim aqui embaixo aqui e tal. E voltar a subir alto? Pode. Tranquilo. Se ele romper esse fundo, se ele voltar aqui e romper esse fundo, eu tenho um possível alvo aqui. Se ele trabalhar aqui, ele pode trabalhar e voltar no fundo aqui. E ficar trabalhando nessa região aqui. Mais ou menos isso que eu vou ter pra esse preço aqui nessa situação. Essa região, quando ele entrar, aqui é difícil pra todo mundo. Tá? Porque ele entra naquela consolidação mais difícil. Quando ele entra nessa região aqui, é muito difícil. Porque é a hora que o preço testa e volta na tua cara o tempo todo. Tá? A hora que esse preço vem, testa, volta. Aí você quer comprar, ele volta. Aí você quer vender, ele volta. Por quê? Porque aqui é uma disputa muito grande. Nessa região. Nessa região. Só que aqui ele bate. Quando ele bate, ele volta legal, né? Nesse ponto. Então, assim, tem que tomar cuidado nesses trades. Ou ele vem muito rápido até esse ponto, ou ele fica segurando muito. Então, é aí que mora o perigo. Porque ele tem uma região de disputa muito grande aqui. Tá? Pra gente que analisa o gráfico, é uma região que ele segura bastante. Então, essas são mais ou menos as possibilidades que a gente tem. Depois dele sair dessa região, né? Saindo aqui, a gente cai com ele. Se não, rompendo aqui. Se ele chegar a romper esse ponto aqui, a gente vai com ele. Ele volta. Trabalhando nessa região. E a gente fica consolidado aí. Tá bom? Por quê? Porque ele pode abrir uma expansão aqui, ó. O mercado abre expansão. E fica andando de lado aqui, ó. Olha lá o movimento. Como dá certinho nos pontos de suporte e resistência. Onde ele trabalha, tá? Volta. Então, é uma acumulação que ele começa a acumular pra tentar buscar alguma tendência aí. Tá bom? Então, atenção a esses pontos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E você que tá chegando agora, assistam todos os vídeos e reassista esse vídeo após o pregão e dá uma olhada no que a gente falou e o que você pode aproveitar melhor nesses vídeos aí de todos os dias. Não são probabilidades? Eu passo todas as noções? Eu não vou falar pra você. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer aquilo. Mesmo porque o mercado é aleatório e a gente trabalha com a movimentação de acordo com o que ela mostra pra gente. A gente tem uma previsibilidade, sim. A gente tem uma prévia ali o que pode fazer e tal. Mas, sempre a gente aguarda uma posição do mercado. Mercado que vai mandar pra onde a gente vai. Tá bom, pessoal? Lembra que a gente opera o day trade e o day trade no intraday ali a gente tem que ter excelência nele. Excelência na nossa cabeça do que a gente vai fazer, a estratégia que a gente vai aplicar e não fazer o trade de qualquer jeito. Lembra do GPS. O GPS, ele dá o caminho ali. Se tiver congestionado, você vai pro outro lado. Se tiver livre, ele vem firme. Presta atenção nisso aí. Você não vai saber. Ou você sabe quando tá congestionada a pista. Então, começa a pensar. Somos todos no mesmo ambiente. Então, todos respeitam o fluxo do mercado aí que você vai ganhar dinheiro. Tá bom, pessoal? Uma excelente semana pra vocês. Tô com o vídeo improvisado. Não sei se vai tá legal aí. Mas é isso aí. Tamo junto. Um abraço. A gente se vê amanhã lá no EAD. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Um abraço.